Olá, meu nome é Paulo Nunes, também sou aluno Febrassi. Hoje queria deixar o meu depoimento de gratidão, né? Porque me participei de todos os cursos que a Febrassi ofereceu e nele só tive crescimento profissional, né? Tanto como profissional, questão de ética, comprometimento. Resumindo, né? Uma vasta metodologia de conscientização em ajudar vidas. Tem até uma frase que eles utilizam muito, que foi gravada comigo, que é ser um profissional na área tem que ter vocação. E essa vocação eu aprendi junto com a Febrassi, junto com a Renata e o Roberto Brunelli, essa questão de ter cuidado as vidas, né? O respeito pela empresa, o respeito para os profissionais da equipe técnica e nessa junção, assim, trabalhar em conjunto em pró de vidas. Então, o meu sentimento é só de gratidão. Hoje, encontrando já há 13 anos e 6 meses na área, todos os cursos, todo o aprendizado realmente veio por meio da Febrassi. É uma federação que eu admiro muito, os proprietários que também admiro muito. E hoje me tornei um dos terapeutas mais conhecidos aí do Brasil. Gratidão pelos cursos que eu fiz pela Febrassi e pelas pessoas que eles são no ensinamento aí, principalmente questão de ética, vocação. E essa questão de sempre estar ajudando vidas no amor, porque, lembrando que também são portador da mesma doença que eu. E isso eles deixam bem claro, né? Tratar com amor, com cuidado, abraçar, acolher. Isso tudo eu aprendi com a Febrassi. Então, o meu sentimento realmente é de gratidão pelo que eu me tornei, por meio da Febrassi. E pelas vidas já que passou pela minha vida. Se eu não tivesse recebido um conteúdo tão forte de conscientização, não conseguiria ajudar essas vidas. Então, o meu sentimento é de gratidão pela Febrassi. Então, o meu sentimento é de gratidão.